Agora fechando o carro Mendes deste domingo, eu estou aqui na Vox Volkswagen, estou na 15 de novembro, linha zero quilômetro. Afinal de contas, você quer, você pode e nesta semana, você vai levar o seu Volkswagen zero quilômetro para casa. Vale a pena, esta é a semana de você fechar o melhor negócio na sua vida. E o melhor negócio está aqui, na linha zero quilômetro da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Olha só a primeira oferta, para amanhã tem Gol 1.0 Trendline por R$ 39.990, Gol 1.0 Trendline por R$ 39.990. Para amanhã, na linha zero quilômetro da Vox Volkswagen, tem Jetta com bônus de 10 mil regais, mais taxa zero. Isto mesmo, Jetta tem bônus de 10 mil regais, mais taxa zero para segunda-feira. Na linha zero quilômetro da Vox Volkswagen, tem Vox com uma pequena entrada, mais taxa zero em 24 meses. Vox com uma entrada, mais taxa zero em 24 meses. Para fechar as ofertas, amanhã, segunda-feira, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem Amarok 2018 com taxa zero. Amarok 2018 tem taxa zero, então não dá para perder. Amanhã é o dia para você vir para cá, para a Vox Volkswagen da 15 de novembro. Afinal de contas, chegou a sua hora e a sua vez de levar para a sua garagem o seu Volkswagen zero quilômetro.